A campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada. Larissa Dourado vem ao vivo com a gente pra falar sobre esse prazo a mais que as pessoas que não tomaram a vacina vão ter agora, né Larissa? Com toda certeza, Manoela, é uma chance das pessoas se imunizarem e evitarem de serem contaminadas com a influenza, né? E a gente sabe que já tem casos registrados de mortes e também muitos casos graves que tiveram aqui no estado de Goiás. Pra você de casa ter uma ideia, o índice de vacinação aqui em todo o estado, por enquanto, é de 46,89%. Ou seja, falta muita gente ainda pra vacinar muitas pessoas, né? A gente sabe que a vacinação tá liberada pra todo mundo a partir dos seis meses de idade. Então, vale fazer esse reforço. Ao meu lado tá aqui a Fluvia Morim, que é superintendente da Suvisa aqui da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás e vai explicar pra gente, reforçar essa importância sobre essa questão. Em Goiás, foram registrados até o momento 38 mortes e só dos casos graves, mais de 397 casos. Fluvia, bom dia. Conta pra gente como é que as pessoas têm que começar a pensar, a tratar a influenza, porque muitas das vezes as pessoas descuidam da doença como se ela não tivesse nenhum potencial ali ofensivo, podemos dizer assim, à vida, né? Bom, bom dia, Manuela. Bom dia a todos. O que a gente chama atenção é justamente isso. A influenza, ela pode sim ter formas graves. A prova disso é que são quase 400 casos aqui, casos graves. Quando a gente fala casos graves, eu tô falando de pessoas que tiveram que ficar hospitalizadas em até UTI, né? E 38 mortes só pelo vírus influenza. Lembrando que é um vírus que tem vacina. E por isso que a gente vem chamando a atenção da população. A gente tá começando, né? Já tá perto do inverno. A gente sabe que a chance de doença respiratória, ela aumenta nesse período. E a gente precisa proteger o quanto antes essas pessoas. A vacina demora 15 dias pra fazer efeito. E principalmente agora, período de férias. Muitas pessoas vão viajar, né? Então, que as pessoas viajem com mais segurança, com tranquilidade, com saúde, é importante vacinar, né? Ter seu cartão vacinal atualizado, né? Não só com a vacina da gripe, mas outras vacinas que são previstas também. E essa prorrogação, ela vai durar quanto tempo? Como é que vai ser organizado isso nos municípios aqui de Goiás? Bom, essa não tem uma data limite. Enquanto nós tivermos vacina, né? Enquanto tivermos doses, essas doses ficarão disponíveis nos postos de vacinação. Mas aquilo que eu falei, é preciso vacinar rápido, né? Porque o período, né? De maior número de casos, a gente vem agora no inverno, principalmente com baixa umidade relativa do ar, tende a ter mais doença respiratória. Principalmente crianças e idosos. E aí eu vou chamar a atenção dos grupos prioritários. Se você tem uma criança de seis meses, né? A partir de seis meses de idade. Se você tem um idoso em casa. Se está gestante. Se tem uma mulher que deu à luz há poucos dias. Que procure o posto de vacinação. Porque para esses grupos, a chance de ter uma forma mais grave é muito maior. Então é importante se vacinar o quanto antes. E aquelas dúvidas básicas. Peguei Covid, ou então não peguei Covid, mas quero tomar as duas vacinas. Posso tomar no mesmo dia? Pode sim. Lembrando que a vacina da Covid, a vacina bivalente, é uma vacina atualizada. Assim como a gente faz atualização da vacina influenza, a gente tem atualização também da vacina Covid. Pode tomar as duas no mesmo dia, ou em dias separados, sem nenhum problema. Certo, Flúvia. E só lembrando que foram aplicadas mais de 1 milhão e 400 mil vacinas, gente. Então, corra para os postos de saúde. Se vacine, se imunize, porque você cuida dessa saúde, cuida também da saúde dos seus familiares, de quem está próximo a você, e evita a disseminação desse vírus, que infelizmente mata. Manuela? Mata mesmo, Larissa. Tem matado ainda muita gente. A época de tempo mais difícil, mais seco, mais frio, chegou e isso agrava ainda mais todos esses quadros. Obrigada, Larissa. Obrigada, Flúvia, pela participação ao vivo aqui conosco.